Oração, confiança em Deus diante da ansiedade. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que te recebo para compartilharmos juntos este momento especial de conexão com o Divino. Neste dia, vamos refletir sobre como podemos encontrar paz e serenidade em meio às preocupações e ansiedades que muitas vezes nos assolam. Lembre-se sempre, nosso Pai Celestial está no controle de todas as coisas, cuidando de cada detalhe de nossas vidas com amor infinito. Antes de iniciarmos nossa oração, quero te convidar a fazer algo muito especial. Feche seus olhos por um momento e pense em todas as preocupações que estão pesando em seu coração. Agora em voz alta ou em pensamento, entregue cada uma delas nas mãos de Deus. Vamos abrir nossos corações e permitir que a presença reconfortante do Espírito Santo nos envolva, trazendo paz e renovando nossa confiança no amor e na providência de Deus. Oremos Amado Pai Celestial, Amado Pai Celestial, Neste momento, nos aproximamos de Ti com corações gratos e cheios de expectativas. Tu és o Deus que acalma nossas tempestades interiores e traz serenidade em meio ao caos. Louvamos o Teu nome e reconhecemos Tuas soberanias sobre todas as coisas. Amado Pai Celestial, 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 uma porção extra da Tua paz. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Fortalece-nos para enfrentarmos este dia com coragem e serenidade, sabendo que Tu estás ao nosso lado a cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que as palavras desta oração ressoem em seu coração ao longo de todo o dia. Lembre-se sempre, não há motivo para ansiedade quando confiamos plenamente em nosso Deus. O Senhor está cuidando de cada detalhe da sua vida neste momento. Ele conhece suas lutas, seus medos e suas necessidades. Entregue tudo nas mãos dEle e permita que a paz divina inunde seu ser. Saiba que você nunca está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, guiando seus passos e preparando o caminho à sua frente. Confie nele com todo o seu coração e verá sua fidelidade se manifestar em sua vida. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta oração e fazer seus pedidos nos comentários. Sua participação ajuda a levar conforto e esperança a mais pessoas que possam estar precisando da palavra de Deus neste momento. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da sua vida. Te aguardo amanhã para rezarmos juntos novamente, trazendo mais bênçãos e fortalecimento para sua caminhada com o Senhor.